Oferecimento AC Decor, sua nova loja de decoração. A CIDADE NO BRASIL Manazinha, direto da AC Decor, numa noite exclusiva, onde convidados especialíssimos estão aqui para uma degustação, para um jantar temático árabe, feito pelo chefe Rissin Ismael, que eu vou mostrar daqui a pouco, que vocês já conhecem. Vai no meu programa muito, muito, muito. E que fez iguarias árabes da melhor qualidade. Nós temos aqui as pessoas já nas mesas. E vai ser uma noite bem bacana e bem diferente. Você vai acompanhar. Beleza? Manazinha, vamos entrar na cozinha, porque o Rissin, o Rissin arrasou. Ele, aqui a gente não vai cozinhar hoje, mas ele fez um filé com molho de tâmaras. E fez também um xisbaraque, que você nunca comeu nada igual. Então pode começar a servir, tá querido? O Aldo vai servir. Nós queremos agradecer a Ajná, que nos cedeu aqui várias coisas hoje. E vamos começar a nossa noite, Manazinha. Agora eu tenho uma novidade para vocês. Vem cá, minha linda. Aliás, gente, eu queria mais um minuto de silêncio, porque eu quero falar um babado forte para vocês. E eu estou falando aqui hoje, gravando o programa, tá? Hoje é o último dia que eu estou no programa, porque eu sou pré-candidata à vereadora de Manaus. Pelo Partido Democratas. E quem vai me substituir, que eu amo de paixão, que tem a maior competência, é a Elza Mestrinho. Durante, é uma amiga muito antiga minha, de muito tempo, antiga. Mas assim, a gente começou junta no teatro, há muito tempo que a gente já se ama, né, Manazinha? Muito tempo, graças. Amor antigo. Amor antigo. Antes mesmo do meu marido. É verdade, antes mesmo do seu marido. E ela vai ficar com vocês no programa, que vai mudar de nome também. E eu fico até assim um pouco, mas eu tenho uma missão. Eu acredito... Precisamos. Eu acredito que é uma missão isso aí, que essa nova fase da minha vida, eu acho que vai ser legal. Eu acho. Manaus precisa. A gente está precisando dar um upgrade nessa cidade, que ela é tão gostosa de viver, né? Bom, eu sou uma artista, eu quero que fique bem claro isso, a favor da minha cidade. Só isso. Não sou do ramo político, sou artista a favor da minha cidade. Mas tenho certeza que posso fazer uma coisa muito bacana aqui. Também acho. E eu sou jornalista de formação, atriz de coração e curiosa de nascença. Então está tudo certo, né? Vai dar uma salada boa. Uma salada boa. Então vocês vão ficar com a Elza, vocês que estão me vendo. Quero te dizer que é um desafio, é um prazer. Antes de tudo, não dá pra dizer que dá pra te substituir, porque você realmente é insubstituível. Você é um ser único, tem sua peculiaridade, sua forma de ser. Sua forma de ser, seu jeito, você é carismática, é espontânea. Eu espero fazer o melhor. Vou tentar, conto com vocês, o que vocês quiserem ver. Vou tentar levar o melhor pra vocês. E conto com as sugestões de pauta, com as coisas todas que vocês quiserem que a gente mostre. E espero contar com você também, nos bastidores. Por favor, não me abandone. Não, jamais. E olha, a nossa noite hoje é uma noite numa casa belíssima, linda, que eu convido vocês a virem aqui a ser decor. Você sabe assim, entre Constantino Nery e Djalma Batista? Você vem pela Constantino, entra, é uma casa linda, você vai ficar encantada. É fácil de achar. É, e surpreendente. E Manaus merece tudo de bom que a gente possa ter. É verdade, a ser decor é máximo, é linda. Então, nós estamos nessa noite de confraternização com amigos, pra mostrar que Manaus merece, pode e deve ser uma cidade ímpar, diferente, que vai salvar o planeta. Amazônia, tem água, tem tudo aqui. Tem tudo, pois é. Biodiversidade, tudo. E eu espero contar com você nessa empreitada por Manaus. Com certeza. Dão um rolê básico e volto, porque a comida do Ricine, eu vou tirar suspiros aqui, com certeza. E eu vou degustar tudo, mana, vou acabar. Volto já. Tchau. Não sai daí. Manazinha, além da saladinha maravilhosa que Ricine preparou, de coalhada com pepino, ele preparou xisbaraque. E um filé com molho de tâmaras. E esse arroz. Depois, todo feito no alho. Ave Maria, ave Maria. Coisa maravilhosa. A gente fica aqui babando. O povo está experimentando e degustando. Célia, que é a nossa gerente comercial aqui da CEDECOR. Fala um pouco da CEDECOR. As quatro propostas da CEDECOR. CEDECOR é um sonho de uma pessoa... Visionária. Visionária. Como é o nome da pessoa? Arlete Coelho. Sim. E aí? E ela tem essa proposta, né? A loja tem essa proposta, as quatro propostas que nós temos. Temos a decoração, temos os móveis clássicos, nós temos os móveis modernos, né? E temos o projetado. Então, é uma loja na qual você entra e se faz a sua casa completa. Todinha. Inclusive, a louça. Tem toda a parte de acessórios. Eu fico babando, gente. Porque todo dia que eu venho aqui, tem uma peça diferente. Tudo é lindo. É uma loja que você entra e tem que olhar cada coisa. Cada coisa. Detalhes, né? Porque tem que ter conhecimento do que é esses móveis. Arrasou! Dou mais um rolezinho e volto numa noite bombástica aqui na CEDECOR, onde estamos tendo uma degustação árabe, com som, ambiente árabe, tudo. DJ Pratinha! Os móveis da CEDECOR são tão incríveis que o resto da casa vai ficar com inveja. A nova loja já inaugurou. Rua Pará, 862 Nossa Senhora das Graças. A CEDECOR Home Design. Marazinha Denise Macedo, maravilhosa. Acabou de jantar e eu quero saber a sua nota para o jantar do Ricine e a sua nota para essa loja espetaculosa. Bom, a minha nota para o jantar, nota 10. Adorei. Gostei da ideia de fazer, quando a gente precisar fazer algum evento em casa, chamá-lo para um chefe em casa. Não é chique isso, né? Chique! Adorei essa ideia, né? Já peguei o cartãozinho dele e tudo mais. E gostei também da tua ideia desse jantar, que você traz os teus convidados, oferece o jantar e todos passam a conhecer essa maravilha que é a CEDECOR. Uma loja cheia de novidades, onde existe uma mistura de gosto, tem gosto, tem para todos os tipos de gosto. Uma decoração, assim, maravilhosa, tem uma temática, assim, excepcional. Gostei, tá de parabéns. Você tem ideias, né? Gostou, Denise, gostou. Ai, que bom, né, gente? É bom, é assim, a opinião da convidada é importantíssima. Eu tô dando uma pincelada nas mesas, tem gente que gosta de falar, tem gente que não gosta de falar. Denise falou! Eu falei, e venho lá cá, conhecer a CEDECOR. Ai, arrasou! Manazinha, essa é a Anete Perrone, que é arquiteto da loja CEDECOR, que ajuda a dona Arlete a compor, né, essas peças incríveis. É, a gente viaja, né, viajou agora para a feira e aí a gente separa o que há de melhor, né, o que o mundo trabalha em arquitetura de interiores, né, são peças super diferenciadas na loja. E aí, agora vocês podem comparecer a CEDECOR. E dar uma conferida. E dar uma conferida e levar para a sua casa o que há de melhor na área de decoração. Mundial, né? Porque tem peças do mundo... Mundial, mundial, verdade, verdade. É surpreendente essa loja. É acolhedor, né? É acolhedor. Eu acho Manaus uma cidade escândalo, porque é uma caixinha de surpresa. É, é verdade. E assim a CEDECOR veio para somar. Com certeza. A Beth é minha amiga, dona da PA Concept, loja que me veste, que eu adoro. E ela é uma frequentadora do mundo árabe. É quase árabe. É, inclusive tem uma semana que eu cheguei do Líbano, né? Então, esse fundo musical é árabe. É de lá, né, Manaus? Sim, sim. Aí o Rissini, né, eu digo, eu quero convidar a Beth, porque como ela é exímia, cozinheira árabe, ela faz coisas maravilhosas. E acabou de chegar do Líbano, ela é a prova de fogo. O que é que você achou dessa gastronomia? Super gostosa, bem original, bem original mesmo. Parecia que eu estava ainda no Líbano. No Líbano. Ai, ele vai se sentir super feliz. Muito, tem que dar os parabéns para o chefe, né? Muito, muito, muito boa a comida. O que é que você achou da loja, amor? Super, maravilhosa, loja lindíssima. É, é surpreendente, né? Parabéns para essa empresária que diante de uma crise dessa, ela tem a coragem de fazer o empreendimento desse, né, Norma? Que é a loja desse porte, a loja lindíssima. Tem coisas belíssimas. Ela está de parabéns. Eu estou conhecendo hoje, pela primeira vez, a loja, mas a loja é um luxo só. Vale a pena vir conhecer a loja. É belíssima a loja. E o Líbano, estava bom? Maravilhoso, minha segunda terra. Já aprendeu a dançar? Ah, sim. É que eu amo o Líbano, porque lá eu sou madame e aqui eu trabalho muito, mas eu amo as minhas duas terras. Legal, querida. Manazinha, eu estou com o Marcelo, que é libanês legítimo. E, então, original, exato. Então, ninguém melhor do que ele para falar dessa gastronomia. Que tal? Nossa, me surpreendi com o sabor original da comida, viu? Está de parabéns. Realmente, o prato de entrada coalhada com pepino, com fio de azeite, estava super desse. Parece que eu estava comendo em casa mesmo, viu, Norma? Jura? Juro, juro. Arrasou. E o que você achou dessa loja? Você quer tão viajar... Nossa, linda, linda. Olha, Manaus está de parabéns por ter uma loja desse nível, viu, Norma? Nunca tinha visto uma decoração, uns móveis tão lindos como esse. Está de parabéns. Uma empresária de coragem, Manaus merece, vamos prestigiar. Com certeza. Avise a colônia libanesa, propague a loja, porque eu acho assim, sabe, Marcelo? Quando o empresário acredita e faz um empreendimento como esse, desse nível, desse porte, a gente precisa prestigiar, né? Com certeza. Merece, merece. E também tem gostos finíssimos aqui. Uma peça dessa em casa, maravilhosa. Merece. A sua casa merece ter uma peça dessa loja. Obrigada. Bom, olha, temos um depoimento de um libanês legítimo. Obrigada, Marcelo. Manazinha Pratinha, na picape, como dizem, né, Pratinha? Pratinha é muito viajado, né? Conhece o mundo quase todo, né? Quase todo, ainda falta. Mas você conhece muita coisa boa. É, eu tenho que conhecer, né? É. A profissão dele exige, porque ele é uma pessoa que faz eventos, além de colunista social, faz eventos, está sempre no top do top. Então, precisa conhecer as coisas. O que é que tu achaste dessa loja? Então, a primeira vez que eu vim na CDECOR, tomei um susto com a qualidade das peças, a qualidade dos móveis. Coisa que eu só via nas lojas de São Paulo e fornecedores que você só consegue comprar em Milão, tem aqui na CDECOR. Então, não tem coisa mais gostosa do que você, na sua própria cidade, vim comprar os seus pratos Richard Gimori, que são... O que é Richard Gimori? Dá uma aula pra mim, que eu não sei. Essa é uma das porcelanas mais tradicionais da Europa. Algumas peças que você vê o dourado é ouro mesmo. Jura, amor? É, aqui tem a verde com a borda dourada e é ouro. Inclusive, essa marca só vende... Meu nome? Richard Gimori. Ela vende no Brasil só no ateliê do Sandro Barros, que é chiquérrimo, todo mundo conhece. Ele vende no ateliê dele em São Paulo, que é onde frequentam as safras, as... Camargo Correia. O povo mais chique de São Paulo que sabe o que é bom, tem coisa mais gostosa do que a gente tem na nossa cidade, isso. Nossa, eu acho chique. Por isso que eu digo Manaus, surpreende. Manaus surpreende, essa loja me surpreendeu. A porcelana é de primeiríssima qualidade, os vasos, os abajus, a exclusividade que tem aqui, você só encontra nas grandes lojas de São Paulo. Arrasou, eu quero ver esse prato, pratinha. Vamos lá. Venha. Vem cá, Edilza. Olha, mano, eu quero ver o prato. Belo. Isso é ourozinho. Esse é o bom Richard Gimorre. O máximo. E deixa eu ver a frente. Olha que coisa mais linda. Cadê? Isso aqui é uma coisa pro resto da vida. É pra quem gosta de tradição, bom gosto e viver com classe. E elegante. Não parece antigo, da época da tua mãe, da minha mãe, da minha avó. Só que quem é uma pessoa chique, mesmo sendo moderna e minimalista, tem que ter essa louça. Um dia tem que usar pra um jantar de família. Quem tem família gosta disso. Adoro pratinha. Adoro. Ai, arrasou! Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri